Hoje, Banda do Império do Som, ao vivo, diretamente de Matias Olimpio, pela primeira vez aqui do clube, o Lava Jato Corrageiro. Vamos ver com meu parceiro, Francimar, São João do Arraial. Essa aqui é do meu parceiro, veio da This Time, na melodia de Ritinha. Vem com a galera, Lucas Marley, pra sair bonita no DVD. Vamos ver com o Ivaldo, garequeiro. O melhor é o Lá Lúmina, é que despejou. O melhor é o Lá Lúmina, é que despejou. O melhor é o Lá Lúmina, é que despejou. Tô tão alívio, vira, põe, estou em qualquer fia Lá as verdes estão me tirando A chacoção, entra no meio da oitaca, braça, sensação Você tem esperitinho, lá as verdes estão me tirando E o último ano do brilho, deixa eu pinheir, frio A chacoção, entra no meio da oitaca, braça, sensação Você tem esperitinho, lá as verdes estão me tirando Muita o iubire, a chacoção, entra no meio da oitaca A chacoção Música Lá as verdes estão me tirando Lá as verdes estão me tirando Música Música Se é império do sol, a galera pensa Música 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 Așa cum sunt, aștua cum sunt Că te-ai iubit, dar ai uitat Când la cele-se stân Visește-s fordir a semea Când o iubire de sefinită Așa cum sunt Așa cum sunt Obrigado.